E voltamos com aquela série que vocês amam tanto, que é aclamado por muitos, pedido por poucos e necessário para o conteúdo da Alcateia. Aquela série maravilhosa onde nós comparamos três cajus para decidir entre eles qual o melhor. Então já deixa o gostei no vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais. Nós nessa série comparamos três quesitos, modelo, rugidos e habilidades para decidir qual o melhor. Nós damos notas de 0 a 10, então se preparem que nós vamos saber então qual o melhor. Então vamos começar com a primeira categoria. Primeiro Jet Jaguar, Jet Jaguar clássico, aquela roupinha maravilhosa, Jet Jaguar, seu corpinho lindinho. Jet Jaguar é maravilhoso, ele tem um ótimo modelo, porém é um modelo antigo, é uma roupa mais clássica, sabe? Porém não deixa de ter o seu mérito. Jet Jaguar clássico é muito bonito para a sua época. Gostou bastante dele, tenho bastante amor e carinho pelo Jet Jaguar antigo. Jet Jaguar Singular Point, tem aí vários detalhes em seu corpo, é bem bonito a sua lança. Ele arruma o seu cinto aí toda hora e fica caindo. Tem vários detalhes aí no seu rosto. Jet Jaguar Singular Point é realmente muito bem feito, ó Cateia. Com certeza ele tem aí uma bela arte, um design maravilhoso. Jet Jaguar Singular Point, eu curto muito ele, gosto bastante dele também, ó Cateia. Pra mim, com toda certeza, um dos melhores modelos do jogo. Nut Creeker veio para a Kaju Universe para trazer inovação, mas ao mesmo tempo trouxe aí um modelo maravilhoso do nosso querido, amado Jet Jaguar. Ele é lindo, ele tem aí um ótimo tamborzinho, vários detalhes na perna, um rosto maravilhoso. Nut Creeker com toda certeza aí é uma bela obra de arte, ó Cateia. Eu adoro ele aí, acho ele muito, muito bem feito. Com toda certeza, os três Jet Jaguars têm ótimos modelos e são lindos. Vamos para as primeiras notas. Showa, Jet Jaguar. Levou uma nota 8,5 pelo seu modelo. É clássico, mas é bonito. Jet Jaguar Singular Point recebeu uma nota 9,5 pelo seu modelo. É muito bem feito. E com certeza, Jet Jaguar Nut Creeker, quebra-nozes, com certeza merece uma nota 10 pelo seu modelo. É muito bonito, é muito bem feito. Eu gosto muito da cadeia, sério. Vamos então para o segundo quesito. Rugidos. R, Jet Jaguar Beta. Showa, Jet Jaguar. R. Adoro esse joinha, acho que ele está no meu coração. R, Jet Jaguar Beta. T, Jet Jaguar Beta. Eu adoro esse som japonês, essa porrada no chão. Não sei, essa dancinha gostosinha. R, Nut Creeker. T, Nut Creeker. Vamos então para as notas. Showa, Jet Jaguar. Recebe uma nota 9. Nut Creeker, recebe uma nota 9. E Jet Jaguar SP, recebe uma nota 10. Vamos então para o último quesito. Avaliar as habilidades. Mas antes disso, você gosta dos cajus que estão aparecendo nesse vídeo? Comenta aí o seu caju favorito, mano. Habilidade 1, Jet Jaguar. Showa. 2. 3. 4. O famoso peão da casa própria. 1. Jet Jaguar Beta. 2. 3. 4. 5. E o V. E o V. E o V. Nudge Creeker, ou quebra-noz. Habilidade 1. 2. E o V. 3. 4. 4. V. 4. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 9. 10. Jet Jaguar Beta ficou com uma nota 9,8 E Nut Creaker também ficou com uma nota 9,8 Um empate digno para os dois Parabéns para os três Jet Jaguars Vocês são incríveis Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou, compartilhe Assista os outros vídeos aí da tela Em breve teremos update de ano novo Eu espero você aqui no canal para assistir todos os vídeos novos Um abraço ao Cateia e até mais